Então, essa decisão do Dorival Júnior passa muito pela volta do Ednaldo Rodrigues, o presidente da CBF, ele tinha sido afastado do cargo, mas foi agora reconduzido pela uma decisão do STJ do Brasil, Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Enfim, ele optou por demitir o Fernando Diniz e escolheu um nome, vamos dizer, um nome mais seguro que é o Dorival Júnior, um nome que não tem muitos contras. Geralmente é uma pessoa benquista, um treinador que vive o auge da carreira, então a decisão foi muito por esse sentido. Essa nomenclatura de Paizão, o Dorival até deu uma entrevista recentemente, que ele não gosta desse termo. Segundo ele, o treinador Paizão não dura mais que 15 dias no cargo, mas ele ainda tenta se desvincular dessa imagem, porque o trabalho do Flamengo dele foi excelente, mas muita gente atribui a um treinador, como a gente diz no Brasil, que faz o simples, faz um feijão com arroz, que não traria assim grandes novidades táticas e tal, só que ele disse que não, que esse tipo de treinador está datado, que ele não é esse tipo de treinador. Ok, o Dorival tem títulos de Copa do Brasil e o auge dele é de um ano e meio para cá, desde que ele saiu do Ceará e assumiu o Flamengo. No Flamengo ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou uma Copa Libertadores, que é o principal título da carreira dele, e o ano passado ganhou um inédito título do São Paulo na Copa do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, nesse momento, em termos de futebol brasileiro, ele é o treinador que está assim mais em alta os nomes do Brasil. Porque a CBF tentou treinadores estrangeiros, o Ancelotti dizia que ele aceitaria treinar o Brasil, mas não. Então, dos nomes do futebol brasileiro hoje, o Dorival é o principal gol. Então, é assim, o Dorival Júnior ficou muito conhecido no Brasil quando ele treinou o Santos, que o Neymar deu um grande salto ali no início da carreira. Então, aquele Santos jogava bonito, jogava para frente. Muita gente tem a ideia que o Dorival pode reviver esses tempos aí de Santos, de futebol bonito. Mas, ao mesmo tempo, no São Paulo ele mostrou que ele consegue se adaptar e foi um estilo de jogo mais aguerrido, um time que sabia se defender muito bem e que não apresentou, assim, muito brilhantismo em termos de jogo. Mas, pelo que ele vai ter em mãos agora, dá para esperar um Brasil que tente jogá-lo no futebol. Então, o assunto do Neymar é importante porque o Neymar e o Dorival Júnior tiveram um atrito em 2010, quando ele treinava o Santos, como eu já referi. Teve um jogo que o Neymar queria cobrar ali uma penalidade. O Dorival mandou outro jogador bater essa cobrança, porque o Neymar vinha de um mau momento. E aí que vem o entrevero entre os dois, o Neymar, enfim, xingou o Dorival Júnior, xingou o capitão do Santos na altura, o Edu Dracena. E é um assunto que foi muito polêmico na época, o Brasil só se falava disso na altura. Mas o Neymar disse que se arrepende, o Dorival também disse que são águas passadas. E eu diria que o Brasil conta sim com o Neymar, que está lesionado, deve voltar, sei lá, em seis, oito meses, está fora da Copa América, que acontece em junho. Mas sim, o Neymar é o nome certo ainda para o Brasil e é o nosso principal jogador, então diria que o Brasil conta sim com o Neymar.